Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar bem fundo E a minha timidez vai embora Eu sei que eu te quero pra mim Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Quero ouvir vocês comigo, vamos lá! Nos meus olhos, nos meus sonhos Minha fantasia é ter você Quando você está aqui Tudo que eu quero é entregar pra você Deixar meu coração e levar pra você Não quero mais parar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu Amor, nada dá pra amar O seu amor, o seu amor Não dá pra resistir ao teu amor Não dá pra resistir ao teu amor Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby eu vou Baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor Não dá pra resistir ao teu amor Não dá pra resistir ao teu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor Não dá pra resistir ao teu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor Não dá pra resistir ao teu amor A CIDADE NO BRASIL